Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR, as principais notícias do governo federal. O Ministério do Planejamento deve concluir até o fim desta semana o texto de uma medida provisória que permitirá a relicitação de concessões que enfrentam problemas. Vamos saber os detalhes então com o repórter Ney Pereira. Olá, Ney. Olá, Zé Luiz. Essas concessões foram feitas no governo passado e apresentam problemas. Durante a entrevista coletiva realizada ontem sobre o balanço do corte de cargos na reforma administrativa do governo federal, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Nogueira, disse que a medida provisória vai incrementar cerca de 15 bilhões de reais em investimentos nas concessões já existentes. Essa medida provisória faz parte do programa de concessões e privatizações do governo federal. Em setembro, o governo anunciou a venda ou concessões de cerca de 30 projetos nas áreas de energia, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e mineração. Zé Luiz. Bom trabalho para você. Os preços da indústria caíram quase 0,5% no acumulado do ano. É o que mostra o índice de preços ao produtor, divulgado hoje pelo IBGE. O Instituto aponta também que devido à variação do dólar, os preços em setembro cresceram. O índice de preços ao produtor, o IPP, tem como foco as indústrias que usam matéria-prima da natureza e as indústrias que produzem diretamente para o comércio ou outra fábrica. Das 24 atividades avaliadas pelo IBGE em setembro, 14 tiveram alta nos preços com relação ao mês anterior. O IPP mede a evolução dos preços dos produtos na porta de fábrica, ou seja, sem fretes, tarifas ou impostos. Para acompanhar essas mudanças, o IBGE investiga em mais de 1.400 empresas os preços recebidos pelo produtor. Em setembro de 2016, o índice de preços ao produtor variou 0,47%, puxado principalmente pela indústria extrativa, que teve uma variação em setembro quanto agosto de cerca de 8%, e a variação dos preços de alimentos, que foi cerca de 1%. Em contrapartida, nós tivemos a metalurgia com uma queda de preço de 1,1%. Já no acumulado do ano, o índice de preços chegou a menos 0,5%. O desligamento das TVs analógicas no Distrito Federal e cidades do entorno, que terminaria hoje, foi prorrogado e será feito em etapas até o dia 17 de novembro. Maraquenupi tem os detalhes. O desligamento da TV analógica aqui no Distrito Federal foi adiado porque uma pesquisa da Anatel apontou que menos de 93% das residências estão prontas com TV e conversor para receber o sinal digital. Esse percentual de 93% é o percentual mínimo exigido para que o sinal analógico seja desligado. De acordo com o presidente da Anatel, a decisão foi tomada em consenso com as operadoras. Foi uma decisão consensada com todos os radiodifusores, em que eles têm a possibilidade de decidirem o momento oportuno de cada um. Então, se inicia assim no dia 26 desse mês e o prazo se estenderá até o dia 17 de novembro. E lembrando que quem faz parte do Cadastro Único, como os beneficiários do Bolsa Família, tem direito a um kit conversor de graça. Basta ligar para o telefone 147. De Brasília, Maraquenupi. E o Ministério do Trabalho aproveita este mês, Outubro Rosa, para esclarecer os direitos das trabalhadoras que descobrem o câncer de mama. A campanha Outubro Rosa começou na década de 90, para prevenir e controlar o câncer de mama. Esse é o tipo de câncer que mais mata mulheres e afeta por ano mais de 57 mil brasileiras. Com este mês dedicado aos cuidados e prevenção ao câncer de mama, o Ministério do Trabalho esclarece quais são os direitos das trabalhadoras diagnosticadas com a doença. Estão garantidos o saque do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e o benefício do PIS-PASEP. É um direito importante porque realmente permite ao trabalhador, inclusive aos seus dependentes, isso também é extensivo aos dependentes, também é importante, porque permite ao trabalhador suportar despesas que a gente sabe que ele tem nesse momento de dificuldade. E eu acho que o FGTS é uma forma de ajudar nesse momento. A aposentada Lúcia descobriu a doença há 13 anos. Com os tratamentos intensos e as cirurgias, ela teve de se afastar do trabalho e buscou alguns direitos trabalhistas garantidos em lei. Eu consegui o benefício do auxílio-doença com muita facilidade, foi imediato. E assim, eles eram renovados, eram renovados a partir das perícias médicas que a gente faz, ele renova ou não, vê a sua capacidade ou não, laboral. E daí eu voltei, eu fiquei de auxílio-doença, saquei o PIS, eram só uns resíduos porque eu já tinha sacado quando casei, e saquei o FGTS total do meu falecido marido e o meu, o que a gente tinha de FGTS foi todo sacado. Então, não tivemos dificuldade nenhuma. Esses direitos não são só para quem tem câncer de mama. Homens e mulheres cadastrados no FGTS e que tenham sido diagnosticados com qualquer tipo de câncer, tem os benefícios garantidos. Neste ano, até o mês de agosto, 80 mil pessoas que sofrem com a doença sacaram o FGTS, cerca de 480 milhões de reais. É importantíssimo, esse auxílio é importantíssimo, porque, por exemplo, você tem dentro de uma família, pode ser que você tenha ajuda do seu parceiro, do seu companheiro, pode ser que você seja sozinho, como eu conheci milhares, milhares não, mas dezenas, centenas até de mulheres que não tinham ninguém para ajudar nem com um litro de leite. Ajuda totalmente, porque tem medicação, mesmo você fazendo pelo plano de saúde, você tem medicações que você gasta muito, você tem todos os gastos dentro da sua casa que você precisa continuar com o seu salário. E isso ajuda muito. Mais de 590 mil contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, já foram renovados pelo Ministério da Educação. O prazo para a realização dos contratos vai até a próxima segunda-feira, dia 31 de outubro. Os contratos devem ser renovados a cada semestre e o pedido é feito inicialmente pelas instituições de educação superior. Em seguida, os estudantes devem validar as informações. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades pelas instituições de educação 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 de educa